Pácio, 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 pácio Pácio, 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 pácio Pácio, pácio Pácio, pácio Pácio, pácio, pácio Pácio, pácio A meu coração Que deixe sair esse amor Por essa escola de Berlim rosa Pangeira, teu senador Vou lá beber Cantem, cantem O amor, você está já condizindo Quando amanhece este amor E todo mundo te conhece a noite Pelo som dos seus tamborins e o do fardo e seu dano Chegou, a mangueira chegou Chegou, chegou Chegou, a mangueira chegou Agora eu vou embora Me leva que eu vou Me leva que eu vou Opa, me leva que eu vou Sonho meu Agora eu vou Só o sol E o baileiro 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 Chegou, amor E o baileiro E o baileiro E o baileiro O baileiro Ó, nenhuma O baileiro E a noção Que vai Música Uma voz, uma dança No dia do dia Verdade, verdade, verdade Coração, um amigo no parque Alegria, alegria Apoio, Apoio, Apoio Apoio, Apoio, Apoio Apoio, Apoio Apoio, Apoio Apoio, Apoio Apoio, Apoio, Apoio 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 Opa, meu irmão! 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 É carnaval! Quando ela chegou a lutar, O chão da saudade, A saudade, Que todo mundo é liberdade! Liberdade! Oi! Nossa Senhora! Liberdade! Liberdade! O sonho com o coração Estou saudado por minha senhora E o rei que te conhece a luz Abraça, unha, Me deixe na boca do meu coração Abraça, unha, Me deixe na boca do meu coração Abraça, unha, Nos olhos do meu coração E vem mulher Vem mulher Vem mulher Vem mulher E vem cantar mulher E vem cantar mulher Eu queria agradecer a torcida A esvangarência está aí Vem dar moral E vem mulher Vem Vem cantar mulher Eu vou cantar A vida inteira Pra sempre banqueira Vem me rejeitar Eu vou cantar A vida inteira Mulher brasileira Em primeiro lugar Eu vou cantar A vida inteira Pra sempre banqueira Vem me rejeitar Eu vou cantar A vida inteira Mulher brasileira Eu vou cantar Cmenteira A vida inteira Em cada um Eu vou cantar 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 Eu atendo o morro entre ventos e mielas Vejo a primavera em sua plantar Deixe, 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 deixe a bandeira passar Bora, ei, 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 menininha Entra na porta, quero ver você girar Ei, ei, girar, a ela gira O samba dança com seu orixão Bora, ei, 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 menininha Entra na roda que vê, você virá, elege lá Boa energia, a mão do céu vai dançar com o céu do céu Entra, não entra, não é Tão bom ouvir as facholinhas Façam todos os melodias E as estrelas da nossa canção Lida, na beleza até com esse raio E não cresce a energia As cores em nossa expansão Brilha A própria chantagem revelando o mar Não vai lá que não tem Encerra o povo A verdade é uma grande vida O povo aplaude toda a zica Sacrado, verde e rosa nessa história Olha, só essa diva sou guerreira A nossa Maria, toda brincadeira É da certibra, é de aqui que vai Eu vou cantar A vida inteira Eu vou cantar Eu vou cantar A vida inteira Mulher brasileira Em primeiro lugar O divina, vambora Oh, divina dama Em cada hora Eu agradeço A vida inteira E o orgulho que eu sinto Desse chão Cerca o meu beijo da esperança O fogo e a água E a imaginação Descendo o fogo e a água Deixa, deixa. Deixa a bandeira passar. Olha, ei, ei, ei. Bem, menininha, entra na roda. Você girar, ei, ei, girar. Baiana gira, a manhã só vai dançar pro céu e deixar. Olha, ei, ei, ei. Bem, menininha, entra na roda. Você girar, ei, ei, girar. Vai a energia, a honra que vai dançar com seu alistar, é bom estar bom. Não, não é o dia de um sol sombrio, não é o dia de uma sombra. Relaterias, três espelhas na voz sobre você. Ela é linda, ela é linda, linda. A beleza tem conhecimento, a rainha fez a magia. As flores em transição brilha, 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 brilha. A porta estandarte, em meu nome da arte Não vai lá que não tem fim Especa, amor, mas ele é chamada de vida O povo aplaude Dona Zica O sagrado verde rosa nessa história Glória, a essa diva são guerreiras A minha marinha não é brincadeira É raça, é fibra, é jequitibá Eu vou cantar a vida inteira Pra sempre, mangueira, vem me respeitar Eu vou cantar a vida inteira Eu vou cantar a vida inteira